salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal saiu atualização da temporada 21 beleza já gravei um vídeo aí galera mostrando eu comprando o passe mostrando as informações todas as novidades que vieram aí beleza hoje vou trazer para vocês aqui como que faz para você evoluir esse passe tá cara eu tô do zero aqui é não evolui nada ainda no no passe beleza uma coisa que eu tô sentindo é digamos assim falta tá é aqui no porto cara as caixas das entregas antigamente as temporadas elas viam caixas das entregas a gente já aproveitava e ganhava pontos né para evoluir lá as entregas no porto e já ganhava alguns pontos cara e já tenho acho que três ou quatro três temporadas que eu me lembrei que não vem mais essas caixas tá eu vim aqui ver e não tem não tem não tem beleza é eu tô aqui na ilha de titânio tá galera tô com barco vou fazer um farm avançado aqui e vou explicar para vocês certinho aí aonde que você consegue a a os pontos aí para você poder tá evoluindo esse passe beleza eu ia gravar em cada um desses local matando a bruxa matando o caçador cego né ela é bunker bravo vou fazer live hoje limpando o bunker bravo todos os bosses infelizmente do quarto piso ele não troca ponto laboratório também só que é o seguinte cara a pontuação deles não mudaram tá é desde a temporada 17 aí tá vindo a mesmo é a mesma pontuação pós então vou deixar na descrição o link do vídeo que eu gravei da temporada 17 beleza acho que foi o último 17 ou 18 vou deixar os links tudo na descrição tá eu mostrando a pontuação de cada um desses pós tá o caçador cego cara o do laboratório o bloco primeiro piso a um ele dropa 300 pontos beleza eu mostrando aqui a eliminação de cada um desses bós arrebentador eu ia fazer esse ia ia regravar esse vídeo de novo né para mostrar para vocês aí porém eu já fiz a eliminação deles tudo na minha conta secundária também eu já fiz né é tem que esperar reiniciar até de noite essas esses bosses vão estar reiniciando eu vou estar mostrando para vocês em live beleza e como já tem gravado e não mudou a pontuação nada né então em descrição esse caso você quiser saber a pontuação de cada um do boss eu ia colocar no vídeo aqui na ia repostar ele mas fica mais fácil você assistir o vídeo que já está pronto beleza e outra forma aqui também que usar as rações deixa utilizar aqui mesmo ó vamos ver quantos pontos vai liberar então 120 pontos aqui vamos ver se veio o ponto para o passe olha aí então os 120 pontos a gente utilizando a ração né então qualquer local aqui que você for utilizar a ração também você ganhará pontos para o passe e aqui é um farm avançado beleza vamos entrar aqui beleza então nesse caso aqui galera para você já colocar aqui para você poder tá evoluindo isso vai ter que fazer a eliminação da maior quantidade de zumbis possíveis né os bosses que eu falei vai estar na descrição eles vão dropar bastante pontos né 200 250 pontos e essa ilha morta aqui ela é muito boa de pontos também beleza eu tô mostrando esse modo aqui seria o modo econômico beleza se você pode ver que a gente já evoluiu aqui uma quantidade já pegou uma shotgun e evoluímos para o próximo nível tá galera e tem um bug aqui do passe também é uma coisa que eu vi que não tem moedas não tem moedas dá para fazer eu vou gravar o vídeo tá atualizado do bug eu vou deixar no meu outro canal é dicas do dark eu vou deixar de uma forma privada esse bug porque o negócio é o seguinte a kefir mandaram mandaram infelizmente teve um canal aí que era parceiro do canal e provavelmente enviou tá reportou quase tomei strike no vídeo tá galera é vocês não estão sabendo dessa história aí mas não contando meio por cima tá quase tomei strike do vídeo a kefir veio ouviu mano até agora não entendo o vídeo tava privado cara como que ela conseguiu ela ela me deu um aviso pro tipo como que eu ela viu um eita pega como que ela viu um vídeo privado e como que ela conseguiu isso que eu não entendo no youtube eu apaguei galera o vídeo sim pra pra não ficar falei ah mano deixa eu apagar logo isso daqui eu tenho já três vídeos mostrando esse bug é tem um outro vídeo lá no meu outro canal né que ele foi logo quando ele descobriu eu publiquei lá né já eu já coloquei outro canal já para evitar esse tipo de coisa eu fui gravei atualizado no meu canal principal e deixei lá falei caraca mano a kefir conseguiu é tipo dá um aviso em mim com vídeo privado mano e o pior galera que é quem fez isso é que se prejudicar realmente porque isso daí cara é meu canal né se ficar tomando é que não tem como se eu não tivesse visto provavelmente poderia ter tomado um strike né galera aí eu ia ter que recorrer e tudo mais porque não pode né acontecer isso e tudo mais mas pra você ver né galera a pessoa tava com maldade mesmo cara no coração pra acabar com o canal mano é tipo não é coisinha é acabar mesmo pra você ver né galera tem pessoas que não tem o que fazer mano bando de retardado pra não falar outro nome aí beleza então vamos lá a gente já vai conseguir aqui vamos jogar esse boss aqui pra trás aí eu vou deixar no meu outro canal tá o vídeo eu já tenho um vídeo pronto lá da temporada 16 foi quando a gente descobriu esse bug aí tudo mais né deixa eu colocar aqui vai na arma mesmo vai matar na arma branca mas tô sem espaço vai essa glockzera aqui mesmo pra matar ele beleza então entra nos grupos aí pede o link do bug secreto dá pelo menos pra você pegar ração tá galera ó já evolui 150 pontos dropou esse carinha aí galera ó então só um boss esse aqui se a gente der sorte vai ter o urso ali também tá é pra vocês verem que eu vim ali automático não se der sorte ter o urso a gente ganha mais 150 pontos senão você vai resetar esse mapa aqui e fazer esse procedimento de novo até vir o urso tá mano é nesse passe aqui eu vou focar nele tá galera na minha conta principal eu não fechei o passe tá tanto que eu nem gostei aquela moto amarela também não gostei eu só fechei o passe mesmo na minha conta é secundária essa daqui eu fiquei nas 50 alguma coisa nem fechei beleza galera então veio o urso aqui tá eu resetei o mapa fiz aquela aquela pequena limpeza ali que eu mostrei pra vocês tá vamos utilizar minius aqui o urso ele já é um pouquinho mais pancário tá galera tem que tomar cuidado aqui com ele porém ele dropa 150 pontos e ele é aleatório aqui no mapa tá então quando ele aparecer você vai conseguir pegar opa vamos lá para a eliminação dele tá lá barrou a gente aqui ó beleza autocura já parou de cantar deixa eu encher aqui que ele tira muita vida tá galera ó tem que se curar rápido então pode ver que a gente já ganhou 150 pontos aí beleza beleza vai parar parou beleza é vamos colocar esse aqui e agora vamos nessa parte aqui que foi a gente foi é onde a gente pegou tá eu dropa carne também entre outras coisas tá osso para quem tá querendo osso carne e tudo mais beleza agora vamos entrar aqui na parte de dentro para vocês verem que eu vim ó eu resetei o mapa né vim aqui fiz ali aqui ó mano aqui você evoluiu o passe muito rápido tanto que eu falei para vocês que nessa conta do zero eu cheguei ainda no level 50 e poucos porque é o seguinte deixa eu colocar aqui e eu tava no eu tava no level 44 mano nessa conta aqui do nessa conta principal aí nos últimos minutos eita eu mandei errado nos últimos minutinhos eu falei mano vou eu vou evoluir aqui na ilha morta eu vou ler uns 10 níveis aqui cara rapidão eu falei ah mano sabe da coisa eu olhei para os prêmios tava faltava uma hora e faltava um tempo que uma meia hora para o evento acabar eu tinha que arrumar live para o YouTube eu falei ah deixa quieto isso aqui eu vou fechar espaço olha aí valor da carga aumentou também tá eu tinha até esqueci de falar já viu dois ossos aí hein galera olha aqui então a gente olha a quantidade de pontos que a gente já conseguiu aqui em já estamos no level 6 do passe você viu que eu vi duas vezes só aqui né eu vim duas vezes já tô chegando na ração para poder tá gravando o vídeo para vocês e aqui ó tô esquecendo desse aqui no mantimento tá galera deve todo o mantimento aí ó olha aí a gente já quase pegou a caixa é extremamente valiosa aí beleza então se eu fizer mais uma vez aqui cara que eu vou fazer tá vou ficar aqui farmando esse 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 local aqui vou conseguir muitos pontos beleza mas galera vou ficando por aqui a gente se vê lá na live do YouTube às 21 horas sempre tá é quando eu não faço live eu sempre aviso e justamente ontem que eu não fiz live o atualização eu pensei que ia vir dia 31 de noite né acabou vindo mas tudo bem beleza galera se assistiu até aqui considera deixar o seu like pois isso fortalece demais o canal você não tem ideia tá ajuda demais ainda no desenvolvimento do canal e deixe seu comentário também beleza então o grupo aí tá na descrição para você poder acessar interagir com a galera aí pediu o link do bug secreto também que eu deixei no meu canal secundário que agora não tem perigo nenhum se quer viver aquele aquele bug lá no outro canal tem 130 skits que você pode fazer o que quiser mano é mano pode dar strike tentar dar strike meu vídeo à vontade esses haters é como que eu posso falar esses parceiros fajutos aí também né não são todos pode tentar fazer o que for cara eu vou apagar o vídeo vou gravar outro mano tá bom então grande abraço fui eu vou gravar outro vídeo 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 Obrigado.